Música Reiniciando suas atividades, interrompidas desde 86, o Museu de Arte Moderna apresenta a exposição Rio Hoje. E quem irá nos falar sobre essa mostra e sobre a reabertura do museu é o seu coordenador de arte, o Paulo Herkenhoff. Paulo, muita expectativa na abertura do museu, na vernissagem, já soube que foi um sucesso. Bom, ontem estiveram aqui 3 mil pessoas na inauguração e evidentemente que o museu está decolando e muita coisa vai sendo aperfeiçoada, mas o que a gente sente é que esse trabalho tem valido a pena levantar aquilo que o doutor Nascimento Brito, presidente do museu, diz, que era um transatlântico que estava submerso e que já está flutuando. E agora eu acho que é a cidade que vai fazê-lo flutuar e navegar. E aí o retorno, né? Porque o museu sempre foi um centro muito grande, gerador de cultura, e esse espaço ele vai adquirir ainda, né? Bom, a gente sente que a cidade quer que o museu funcione e que seja esse centro. Então é mais ou menos dizer, está na hora de começar a viver isso. Você foi curador dessa mostra junto com outras pessoas. Quem foram essas pessoas e quais foram os critérios que vocês usaram para selecionar esses artistas? Bom, como a exposição tinha, assim, um caráter de ter uma abrangência do que se faz hoje no Rio de Janeiro, nós entendemos que também seria importante a gente abranger diversas cabeças na organização da exposição, que não fosse uma só pessoa dizendo o que é o Rio hoje. E foram, então, quatro os curadores, Viviane Matesco, do próprio museu, Lígia Canongia, Reinaldo Roelz e eu. E a gente, então, tentou definir alguns critérios que regeriam a exposição. A gente nunca pensou assim, quem são os 48 melhores artistas da cidade, não é isso? Mas tentar estabelecer quais são, assim, alguns dos problemas mais importantes que os artistas estão discutindo com a sua obra hoje. E a gente tem alguns segmentos, como essa exposição nos permite ver diversos artistas, diversos escultores de distintas gerações. A gente também quis misturar artistas muito jovens com artistas com mais experiência, alguns mestres, como o Franz Weissmann. Nós quisemos mostrar alguns aspectos da pintura, algumas questões mais específicas, como a cor. Enfim, é um panorama que a gente sente bastante abrangente do Rio de Janeiro. Agora, é claro que uma exposição de 48 artistas numa cidade como o Rio, ela talvez pudesse ser de 480, mas o espaço é inelástico, é isso. Daqui a pouquinho a gente volta com o Paulo para falar sobre a reabertura do museu. Falando com o Paulo Herkenhoff, coordenador do Museu de Arte Moderna, sobre a reabertura do museu. O Paulo, além dessa exposição aqui, o que o museu hoje oferece ao público? O museu, a partir de 1985, criou uma coordenadoria de música. Então, nós temos tido uma programação estável de música. No ano passado, foi um momento muito importante que o museu comemorou seus 40 anos, trazendo o Stockhausen, que é um compositor alemão de vanguarda, que vinha pela primeira vez na América Latina. A Cinemateca também vem funcionando sem parar e com um novo auditório bastante confortável, com segurança. A Cinemateca vai sair de lá, desculpe? Bom, há um projeto no futuro de vir para um espaço diferente ainda dentro do museu. Mas hoje ela é bastante confortável com o tratamento de som e até ampliamos o número de sessões. E o museu, com essa mostra, reabre o seu programa de exposições, que agora a gente não vai parar mais. Em seguida, vem a exposição de artistas franceses, uma coletiva de fotógrafos brasileiros. E no verão, a gente vai viver um grande momento, que é o de receber as primeiras obras da coleção Gilberto Chateaubriand. Pois é, sobre o acervo, como é que está sendo recomposto esse acervo aqui do MAM? Olha, o MAM, na verdade, ele tem tudo para ser uma enciclopédia visual do Brasil. Porque nós temos uma coleção de cinema que é sensacional. É uma das maiores cinematecas da América Latina. Nós estamos formando uma coleção de fotografia brasileira, cobrindo 150 anos de história. Também é um projeto ímpar em nosso país. E, por fim, nós estamos nos preparando para receber a coleção Gilberto Chateaubriand. que é uma coleção que ninguém sabe se tem 3 mil ou 4 mil obras de arte, mas que é o maior testemunho da arte brasileira do século XX. Agora, quando a gente pensa assim, o museu reaberto, na verdade, quando estaria terminada a reforma? Eu sempre brinco dizendo que nós já gastamos 3 milhões e pouco de dólares e faltam ainda algo entre 2 e 3 milhões de dólares. E que seria um ano depois desse dinheiro. Mas o que é muito importante a gente entender, primeiro, de que esse dinheiro existe no Rio de Janeiro. Quer dizer, a cidade tem empresas e essas empresas estão cooperando. É possível completar isso. E, segundo, que é um projeto que a gente está fazendo de nível internacional. Nós chamamos especialistas da Europa e dos Estados Unidos na área de segurança, na área de museologia e na área de iluminação. Então, daqui a um ano, a gente espera ter o museu, assim, num nível realmente exemplar. Obrigada, Paulo. A exposição Rio Hoje está aqui no Salão de Exposições do Museu de Arte Moderna, agora reaberta ao público e com atendimento gratuito à visitação das escolas. O Salão de Exposições do Museu de Arte Moderna e com atendimento gratuito à visitação do Museu de Arte Moderna e com atendimento gratuito à visitação do Museu de Arte Moderna e com atendimento gratuito à visitação do Museu de Arte Moderna e com atendimento gratuito à visitação do Museu de Arte Moderna e com atendimento gratuito à visitação do Museu de Arte Moderna e com atendimento gratuito à visitação do Museu de Arte Moderna e com atendimento gratuito à visitação do Museu de Arte Moderna e com atendimento gratuito à visitação do Museu de Arte Moderna e com atendimento gratuito à visitação do Museu de Arte Moderna e com atendimento gratuito à visitação do Museu de Arte Moderna e com atendimento gratuito à visitação do Museu de Ar